Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Se o Grêmio não... Existe uma regra aí se os resultados caminharem desse jeito Que pra mim... A gente tá horas discutindo aqui Que o Inter pode prejudicar o Grêmio na última rodada Essa é a lógica natural já que o Botafogo tinha Aquele protagonismo todo e tal Então o Inter poderia prejudicar o Grêmio se o Inter já tivesse escapado Ninguém se deu conta Que se der uma combinação absurda de resultados Sobretudo as derrotas do Inter Que o Grêmio pode rebaixar o Inter na penúltima rodada Contra o Vasco? Contra o Vasco? Tá, vai O CT do Grêmio não foi danificado pela enchente O acesso sim, mas vai ter treino O campo tá normal, vai ter treinamento E é bom porque hoje à tarde tem a reapresentação do elenco, né? A principal novidade é o PP, que vai participar do trabalho com bola Com todo mundo E se tem a expectativa de que ele, não sentindo dor ao longo da semana Possa aparecer contra o Atlético Mineiro Se não como titular, mas relacionado pra viagem a Belo Horizonte Então, à tarde, o Jason Lisboa e quem vai acompanhar essa atividade Vai trazer as informações Sobre Soares O diretor de futebol do Inter Miami, Chris Henderson Concedeu uma entrevista coletiva Lá pra fazer o balanço do clube E projetar 2024 A primeira pergunta da coletiva Feita por uma jornalista americana É sobre o Soares Perguntando, e aí? Vem, não vem? Como é que tá a situação? A resposta dele que eu vou ler Tá publicada em GZH Luiz Soares está atualmente no Grêmio E nós não queremos comentar sobre um jogador Que não está no nosso elenco É outro grande jogador Que sempre foi ligado ao nosso time E é ótimo ter jogadores ao redor do mundo Ligados ao Inter Miami E querendo vir pra cá Eu sublinhei essa última parte Pra mim, eu acho que é a mais importante Quando ele diz, ó O cara quer vir pra cá Mas ele não confirma ainda que é um acerto Ele nunca falou que quer ir pra Miami Mas ele já falou que vai ser do Grêmio É Sem falar Sobre negócios, né? O Grêmio fez um pacto Nas últimas dez rodadas Pra focar e tentar disputar o Campeonato Brasileiro A nível de título E há um pacto também Entre os dirigentes Comissão técnica Pra que não se fale sobre negociações abertamente agora O Grêmio está sofrendo Um certo assédio Alguns jogadores estão sendo cobiçados O Ferreira é o caso mais claro O Grêmio não quer falar abertamente disso O São Paulo procurou o Grêmio Demonstrou interesse Diz que não está disposto a pagar dinheiro Mas tenta oferecer alguns jogadores em troca O que eu ouvi É que o Ferreira é um ativo do clube O Grêmio não vai se manifestar Dizendo, ó, a gente não conta com o Ferreira Isso não vai acontecer Tem quatro rodadas Não há necessidade nenhuma disso Não tem porquê Tem quatro rodadas e o Ferreira está no grupo O Grêmio depende do futebol do Ferreira E outra Ele tem contrato Se não acontecer o negócio Ele vai continuar até o ano que vem Então o Grêmio não vai rifar o Ferreira Se chegar uma proposta pra ele sair O Grêmio vai avaliar Mas hoje o Ferreira está no grupo Sobre Carbajo O que eu fiquei sabendo É que o Carbajo é um dos jogadores mais Ele é assunto de clubes De empresários Mais assediado É, ele não é ele o assediado, entendeu? O Grêmio é questionado sobre o Carbajo Quanto que ele ganha Como é que é o contrato dele Sondado, então É o jogador que mais interessa ao mercado Mas nesse momento Nenhuma proposta foi realizada O Felipe Carbajo continua no Grêmio O melhor Carbajo, Felipe Ainda não apareceu no Grêmio Ele teve lesões Em momentos chave Eu vou lembrar aqui Mesmo que você desconte Ser o Novo Hamburgo No Galchão Mas aquele grande meio campo Que o Grêmio fez Que tinha o Vini, inclusive Mas Carbajo Pepe Cristaldo Aquela onda de meio campo Como o Pedro chamava Ali foi um momento muito intenso Do Carbajo acertando passe Tem gol em Grenal Gol em Grenal Mas chama atenção Depois ele se machuca E nunca mais volta nesse padrão Mas chama atenção E eu concordo contigo Com relação ao O melhor Carbajo A gente não viu Só que chama atenção Que ele é o mais valorizado Do jogador do Grêmio É que ele vem pro Grêmio Como o melhor jogador Do campeonato uruguai Em que o Nacional Foi campeão À frente do Soares Então essa análise, Felipe É mais pelo passado dele Do que propriamente pela temporada E o potencial na seleção uruguaia César Agora anotem aí Mas ele não jogou muito Na seleção uruguaia Mas ele fica na reserva Ele tá sendo convocado Pelo Bielsa Isso dá um upgrade Agora anotem aí Se vier proposta Vai Eu também acho Se vier proposta Vai Tchau 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 Tchau